E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homem Invocado com mais um vídeo de Allface. Tem uma coisa que me deixa intrigante, é o fato de que os próprios players do Allface BR acabam com o game. Tipo, no Allface Russo tem mitos, mas aqui no BR não pode ter. Por que isso? Preconceito? Ou porque não existe mais respeito? Engraçado é que no Allface Russo os cara mata é mito, e aqui quando mata tem duas coisas que podem ser chamadas. Quando eu trouxe o Top 5 BR, que é uma cópia do Top 5 Russo, foi para mostrar à sociedade do Brasil que o Allface BR tem muitos players bons. Mas muitas das pessoas acham que eles não passam de um nada. Mas o mais engraçado é que quando essas pessoas jogam com esses players, começam logo a chamar de hack lixo. É uma coisa que não dá pra entender, não é verdade? Ah, mas você faz Top 5 pra ganhar dinheiro e virar estrela. Não cara, não é isso. Se você não sabe, nem eu nem alguns youtubers que eu conheço no Allface BR, não ganhamos nada de dinheiro. Fazemos vídeos do Allface porque gostamos do game. Se fosse por dinheiro, eu ia morrer de fome, pô. E não é porque eu sou youtuber que vou ficar babando os moleques mimados, ok? Homem que é homem, aprenda a andar só, cara. Outra coisa que eu quero ressaltar é o assunto das armas de cash. Por que tanto medo disso? Se dá pra jogar full GP? Hoje em dia não tem mais desculpa, véi. Não tô defendendo a Lug, mas no game tem alternativas como exemplo. Assassinato você ganha arma de cash por um dia. Emboscada que vem mais armas por vários dias e etc. Aí vem falando. Ah, véi, mas não consigo passar. Pô, cara, tem muitos vídeos aí pra lhe ajudar, véi. Então não há desculpas para isso. O bom é ralar e tentar passar, mano. Eu antes mesmo de passar assassinato, gastei mais de 40 acessos. Mas nessa época não tinha gente que passava. E também não tinha vídeos para ajudar. Hoje em dia tá muito mais fácil, cara. Agora eu lhe pergunto, por que tanto choro no jogo? O certo é você jogar para se divertir e não para ficar chorando durante o game. Outra coisa, muita gente acha ruim porque eu não coloco na lista de amigos. Pô, cara, como vocês sabem, o Allface tem limites de amizade. Então, os únicos da minha lista são os caras que sempre me ajudam a upar. Muitos perguntam por que eu upo rápido. Eu já falei que o segredo não é os players. Mas sim as amizades que adquirem durante o jogo. Também tem um assunto de muitos clãs fazer panela. Não é que tenha panela. É que os caras não querem perder. Se você quer participar de uma line, prove que você é bom. E assim você verá que não existe panela. Porque tem gente que acha que começa o jogo agora e tem que ser o fodão, tem que ser o pica da galáxia. Pô, galera, não ligue para o que os outros falam, mas se dedique no que você gosta. Isso foi um dos pensamentos que eu queria compartilhar com vocês sobre o Allface atualmente. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui!